Fala galera, todo mundo sabe que o Batman é um dos maiores heróis do mundo, e você já se perguntou o que faz o Batman diferente? É ele ter preparo? É ele ter dinheiro? É ele ser esse lobo solitário que não gosta do contato com os cidadãos e fazer com que os bandidos tenham medo dele? Eu não sei o que você acha, mas eu quero saber, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, compartilha se você puder, e bora pra essa notícia linda que eu tenho certeza que muita gente vai amar. Olha só pessoal, por que o novo Batman da DC Comics já é melhor que o original? É pessoal, a DC Comics quer falir com força, todo mundo sabe que o Batman hoje em dia é um dos únicos personagens que dá lucro pra DC, nos quadrinhos eu digo. Superman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha, Flash, todos tem as HQs reduzidas porque não conseguem vender bem. Se você pegar as 10 primeiras revistas em quadrinhos que a DC vende, 80% serão do Batman, e o que eles fazem? Eles mudam o Batman, race, swap, troca de etnia, agora o Batman é um homem negro. É pessoal, pra quem não tá entendendo o Batman agora, é negro, pelo menos esse novo Batman, né, o Jace Fox. Como sempre, a desculpa, né, ah, mas não é o Bruce Wayne, é o Jace Fox. E assim, pior do que isso pessoal, é o roteiro. Olha só o que que eles estão fazendo. Antes de se tornar Batman de Nova York, Jace Fox estabeleceu-se como o cavaleiro das trevas de Gotham City na ausência de Bruce Wayne, que na época era considerado morto. O objetivo de Fox era fazer com que seu Batman se tornasse um símbolo para o povo de Gotham se unir, em vez de algo que os criminosos temessem. E ele teve sucesso nessa missão. Bruce Wayne protegeu o povo de Gotham, tornando-se um pesadelo vivo para os criminosos temerem. Embora bem sucedido, isso criou uma distância entre Bruce e as pessoas comuns de Gotham, que sempre foram um tanto desconfiadas do cavaleiro das trevas. Jace interveu nessa narrativa, deixando claro quem deve temê-lo e quem não deve. Ele não está tentando cultivar um mito, mas sim inspirar uma mudança genuína trabalhando com os cidadãos que precisam dele. Cara, que bosta é essa, cara? Que bosta é essa? Ele virou tipo um justiceiro social. Ele não quer ser temido pelos vilões, ele quer ser amado pelo povo. Parece um TikToker, né? Isso ressoou com os moradores de Gotham, tornando o Batman de Jace mais prontamente aceito do que o de Bruce já foi. E mostrando que o novo cruzado encapuzado está a caminho de se tornar ainda maior defensor do povo, agora em Nova York. Porque aparentemente o Bruce Wayne voltou para Gotham City. E esse Jace Fox vai ser o vigilante de Nova York. Mas a gente viu aí a completa diferença entre os dois. O Batman do Bruce Wayne e o Batman de Jace Fox. Ah não, cara. Pelo amor de Deus. O Batman do Bruce Wayne criou uma distância entre Bruce e as pessoas comuns de Gotham. Ah, cara. Eu quero que vocês deixem aí os comentários. O que vocês acham disso? Vocês acham que esse novo Batman aí em Nova York é melhor mesmo? Porque agora ele tem o apoio do povo. Ele deixou de ser o Batman. Simplesmente isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. A gente se vê na próxima. Obrigado.